Olha, bateu o desespero completamente no bolsonarismo. O gabinete do ódio convocou e hoje alguns bolsonaristas estão protestando em várias cidades do país, principalmente em Brasília, e já já eu explico o porquê, principalmente lá, e pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Estão dizendo, eu autorizo o presidente Bolsonaro, eu autorizo você. Autoriza a quê? Autoriza a usar o exército. Fechar, eles querem que feche o STF, feche o Congresso. E pra piorar, você fala, meu Deus, eles continuam com esses atos antidemocráticos que o STF já está investigando. É, pra piorar, o Bolsonaro foi de helicóptero sobrevoar. Eu vou mostrar aqui já já, tem até vídeo dele. O Bolsonaro ficou lá de helicóptero dando rasante, acenando pro povo que pedia fechamento do STF em Brasília. Esse é o nível que o Brasil chegou 1º de maio de 2021. Olha, é desespero. O Bolsonaro sabe que o governo está desmoronando. Vou falar disso aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve aqui no Plantão Brasil. Curte o vídeo. Olha, é um segundo. É de graça. E eu vou mostrar como é que foi lá em Garenhuns, um trecho, que a gente não se cala. A gente não se cala. Tá aqui o nosso carro de som. O mesmo que apareceu lá na matéria da Globo, que foi censurado. Rodando de novo, sem medo. Aqui no Plantão Brasil eu falei, sem medo. No final do vídeo eu mostro como foi. Quem quiser apoiar essas ações do canal, pra gente continuar indo pra cima do Bolsonaro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem um Pix, PicPay e Apoia-se. Hoje a gente tá rodando em várias cidades, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Mas, vamos falar aqui do desespero do bolsonarismo. Que esse é o assunto do vídeo. Que, olha, tava aqui em Brasília, os bolsonaristas pedindo intervenção militar e tudo mais. Tá aqui, ó, o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro começou a sobrevoar com um helicóptero. Olha ali. Na câmera, no vídeo, parece, no vídeo, parece que é pequenininho. Sabe quando você tira uma foto da Lua e a Lua tá grandona e tá pequenininha na câmera? É o mesmo se você tira a foto de um helicóptero, de um avião que você vê. Na sua frente tá grandão, no vídeo fica pequenininho. Mas ele tava dando rasante. Nas fotos da grande mídia parece que tava dando rasante. Parece que tava assim. E dava pra ver ele acenando pras pessoas. Até na foto, vai no site do Plantão Brasil, tá na capa. Até o Bolsonaro assim acenando. Plantão Brasil.net Ou no aplicativo do Plantão Brasil. Tem lá fotos, até esse vídeo lá. E, ó, além disso, os bolsonaristas, pra que ninguém veja. Isso aqui é em Copacabana. Aqui o que estavam pedindo os bolsonaristas. Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Aí o outro ali, ó. Intervenção militar no STF. Aí o outro ali, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Aí eles começaram a falar. Eu autorizo, eu autorizo. Por quê? Isso já é coisa... Isso é tática do Gabinete do Ódio. Eles conversam e falam, ó, Bolsonaro. Você vai falar que se o povo autorizar, você usa o exército, dá o golpe. Enfim, fala isso com meias palavras. E aí a gente, aqui do Gabinete do Ódio, manda pro pessoal no WhatsApp o que o pessoal precisa fazer. E aí o Gabinete do Ódio faz, usa o WhatsApp, dissemina, fez a manifestação. E o povo fala exatamente o que eles autorizam o Bolsonaro a fazer. Que são as meias palavras que ele usou. Estão traduzindo, ó, o golpe, fechar o STF. Enfim, os atos antidemocráticos. Só que tem um problema, Bolsonaro. O STF já está investigando os atos antidemocráticos. Eles continuam cometendo o crime. É só mais tiro no pé. Porque os organizadores vão presos. Já, já vão presos. O que eles estão fazendo é continuar o crime. Só aumentando a pena que eles vão ter lá na frente. E aumentando o número de pessoas presas pelo STF. Porque o Alexandre de Moraes, eu até fiz vídeo aqui, ele avisou. Ele falou, olha, até... A pergunta pra ele era se até 2022 estaria já resolvido esse problema no gabinete do ódio, dos atos antidemocráticos, fake news. Ele falou, ó, providências estão sendo tomadas. Inclusive, nessa semana, o Alexandre de Moraes pediu pro TSE dados sobre o Roberto Jefferson pra ver se ele tava usando verba do PTB pra financiar atos antidemocráticos, dinheiro público, dinheiro do fundo partidário. Olha onde isso tá chegando. Isso é essa semana, viu? Essa semana, o Alexandre de Moraes também pediu pro TSE vários dados dos processos de caçação de chapa do Bolsonaro que o TSE tem e que o STF ainda não tem. Várias coisas pra ver quem tá financiando tudo isso. Aí, na mesma semana, eles fazem outro ato antidemocrático. Olha, eles tão só arrumando sarna pra se coçar lá na frente, ó, vai ser uma sarna bem pesada. Mas bem pesada mesmo, o Daniel Silveira já viu como é que foi. E o pior, eles continuam, pra que não diga, ah, é um ou outro isolado. Não, não. Eram vários, ó. Aqui tem mais protesto aqui, ó. Bolsonaroista. Isso é no meio de uma pandemia, hein? Temos a CPI da Covid. Isso aqui em Brasília. Aí você deve tá falando, mas Thiago, por que que foi tanta gente? Principalmente em Brasília. Eles dizem que tinham lá 5 mil pessoas. Tem uma coisa. Dá um Google. Dá um Google. Eu dei. Eu vou já te dar o resultado. Quantos cargos comissionados do governo federal existem em Brasília? O que é cargo comissionado? É cargo que o Bolsonaro, o presidente, indica, ou que os ministros indicam, ou que os deputados indicam, ou órgãos públicos. Enfim, cargo comissionado é alguém que indica. Não é alguém que fez concurso público e tá lá, não. É alguém que tá lá na mamata, na indicação. Ou não, ó. Tem gente que tá fazendo trabalho. Mas no caso dos bolsonaristas, a gente sabe que é, geralmente, 90% das vezes na mamata ou na rachadinha. E aí, o governo federal, só o executivo, tem 3.985 cargos comissionados em Brasília. Isso não conta outros cargos do governo federal. No total, são 39 mil cargos, em que 14 mil são em Brasília. Aí, você já sabe que são pessoas que tiveram o chamamento. Ou você vai lá protestar pra defender o Bolsonaro, ou o governo tá desmoronando. É por isso que toda carreata que tem o Bolsonaro, bolsonarista ou manifestação que tem em Brasília, tem sempre uma carreata grande, com uns 500 carros. E olha, eu falei aqui de 3.900 cargos ligados diretamente à administração do Bolsonaro. Claro, eles colocam 500 carros. Não vai nem todo mundo. Eles não vão nem todos. A maioria nem vai. Mesmo os que precisam pra garantir a boquinha, não vão. Ou tem muita rachadinha, gente que nem deve morar lá e tá recebendo. O Queiroz, teve um áudio do Queiroz que vazou em outubro de 2019. Lembra que ele falava, olha, o Ministério Público tá vindo aí com uma pi do tamanho de um cometa. Aí ele fala no mesmo áudio, olha, a gente pode arranjar um carguinho lá em Brasília. Ele até falava que era cargo comissionado, uns 20 mil por mês, já ajudava. Lembra disso? Era o Queiroz falando com algum interlocutor pra fazer a rachadinha com cargos comissionados. Ou tem muita rachadinha e são poucos funcionários, porque 500 carros, sendo que são quase 4 mil cargos comissionados, cadê os outros? Não foram lá defender o próprio emprego? Ou nem eles estão apoiando tanto. Hoje, estimaram os organizadores, e quando eles estimam, eles sempre inflamam muitos números, que foram 5 mil pessoas em Brasília. Se eles estão dizendo que foi zingou mil, ou o quê? Duas mil? Três mil? Mil, talvez? Não sei. Quando a câmera é de perto, parece muita gente. Mas você vai vendo de longe, não tinha tanta gente assim. Isso aqui, lá em Brasília, você pode ver aí que eles falam, intervenção com o Bolsonaro no poder. Eles estão completamente loucos. E o pior, o SF está investigando. Aí teve cidade como São Paulo, que dá também mais algumas centenas, talvez até mil, duas mil pessoas ali pro Bolsonaro, no meio da pandemia. Agora lembre-se, a CPI da Covid tá vendo isso tudo. A CPI da Covid já tem o requerimento pra que os dados da CPMI das fake news sejam divididos com a CPI da Covid. E o Renan Calheiro quer os dados do inquérito dos atos antidemocráticos. O inquérito das fake news corre em sigilo absoluto. Mas o dos atos antidemocráticos, a Procuradoria Geral da República, ajuda. É quem tá investigando, mas o Alexandre de Moraes é quem conduz. Olha só, aqui, carro de som. Caralhos, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo primeiro de maio. Nessa data tão simbólica, queremos afirmar que não seremos silenciados. Nosso partido sempre lutou pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E continuaremos em luta. Ninguém deve ser criminalizado por trabalhar pelo seu mão e por seus direitos. Lutar não é crime. Trabalhar não é crime. Nesse primeiro de maio. Exigimos vacina para todas as pessoas. Auxílio emergencial. Combate ao desemprego. Informa do sonar. Vacina do gasto. Obrirão para. Informa do sonar. O ar, 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 o ar. Continua o mesmo som com a musiquinha do Lula e um texto contra a censura. E o vereador lá vai responder na comissão de ética e talvez responda processo. Ainda não sei porque os advogados estão vendo a parte jurídica. Mas estamos indo para cima aqui. Eu falei, não temos medo. Vamos para cima. E o pessoal lá do PT de Garanhuns, parabéns. Também não estão... Não, eles também não têm medo. Vamos para cima dos bolsonaristas. Quem quiser apoiar as ações do canal, já falei como. Seja membro. No primeiro comentário tem as maneiras de apoiar. Tem as minhas redes sociais. E vamos para cima deles que, ó, estão desesperados. Falou.